Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém. Vamos fazer a nossa 28ª meditação sobre os Salmos, começando por uma frase do Salmo 44, um versículo. Deus conhece os segredos do coração. E um trecho do Salmo 139. Senhor, Tu me examinas e me conheces. Tu sabes quando me sento e quando me levanto. Penetras de longe meus pensamentos. Vês claramente quando ando e quando repouso. Sabes todas as minhas trilhas. As trevas não são escuras para Ti. E a noite brilha como o dia. A densa escuridão é para Ti como a luz. Examine-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Quando o profeta Samuel, por ordem de Deus, foi à casa de Gessé para ungir como rei de Israel um de seus filhos, não prestou atenção às qualidades dos filhos mais velhos que o pai gabava. Derramou a unção regia sobre o menor, Davi, o escolhido de Deus. E dizia, o homem vê a aparência. Deus vê o coração. Não são as aparências que interessam a Deus. Para Deus só tem valor o que há no coração. E, como se sabe, na linguagem bíblica, o coração é o mais íntimo da pessoa humana. Aquele fundo da alma onde se encontra a raiz e a verdade dos nossos pensamentos, dos nossos desejos, dos sentimentos, das intenções e das decisões. É exatamente sobre isso, dizia São Paulo, que Deus julgará a nossa vida no dia do juízo. Não julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor. Ele porá às claras o que está escondido nas trevas e manifestará as intenções dos corações. E vamos nos deter nisso, nas intenções do coração, que estão patentes aos olhos de Deus. Se nos víssemos a nós mesmos com transparência, descobriríamos que dentro do nosso coração há pelo menos quatro tipos de intenções. Primeiro, as intenções boas. Nossas intenções são boas quando é o amor que as guia. O amor a Deus, o amor à verdade, o amor ao próximo. Nossas intenções são boas quando os corações se esforçam sinceramente em seguir o caminho que traz São Paulo aos romanos. Não vos identifiqueis com este mundo, mas transformai-vos, renovando a vossa maneira de pensar e julgar, para que possais distinguir o que é da vontade de Deus, a saber, o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito. Na medida em que o amor vai impregnando até as menores das nossas intenções e ações, nessa mesma medida vamos amadurecendo. Chegamos espiritualmente ao estado de adultos, como diz São Paulo, à estatura de Cristo. Segundo tipo, o teste da autenticidade deste amor é a cruz. Ama de verdade quem sabe tomar a cruz. Quem sabe fazer o que contraria para agradar a Deus e fazer o bem aos outros. Segundo tipo, as intenções boas estragadas. Às vezes o que mais prejudica as boas intenções é a vaidade e o interesse. Jesus ensina a fazer o bem sem exibicionismo, sem procurar elogios, nem agradecimento, nem recompensas. Fazer caridade sem que a nossa mão esquerda saiba o que faz a direita. Orar sem ostentação, ou seja, sem buscar ser vistos e admirados por isso. Jejuar e, em geral, fazer sacrifícios sem que se note, sorrindo. Da mesma forma, devemos evitar fazer pose, hipocritamente. Por exemplo, o que é muito frequente. Praticar fora do lar aparências de virtudes que não vivemos em casa para causar boa impressão social, com o fim de subir na estima dos outros ou de obter vantagens. Como ele é bom, amável, responsável, excelente cristão. Terceiro tipo, as intenções más. Evidentemente, não é boa a intenção que nos leva a humilhar outra pessoa, a querer prevalecer injustamente sobre os demais, a enganar, a prejudicar, a vingar-nos. O que sai do coração, dizia Jesus, é o que mancha o homem, as más intenções. A nossa alma, comentava santo Ambrósio, é como uma terra ocupada pelo inimigo, que aos poucos deve ser reconquistada e transformada em reino de Deus. O reino da verdade, do amor e da paz, como diz o prefácio da Missa de Cristo Rei. Mas, para isso, é preciso enfrentar e derrotar outros reis que a dominam, ou seja, as nossas más paixões, o orgulho, o egoísmo, a inveja, a raiva, o desprezo, o ódio. A vitória, com a graça de Deus, depende da nossa humildade, da sinceridade do nosso arrependimento e da confissão das nossas faltas, ao começar pela limpeza dos nossos pecados interiores, maus pensamentos, maus desejos, maus juízos, raivas acumuladas. É preciso limpar isso. Assim, poderemos abrir a alma já purificada, sobretudo depois de uma boa confissão, às luzes e ao calor do Evangelho, da palavra do exemplo de Jesus que nos fará endireitar os caminhos do coração. Quarto, por fim, as intenções ausentes. Por falta de ideais, há pessoas que vão tocando o barco da vida na maior rotina por mera inércia. Como não têm intenções grandes e boas que os estimulem, não se propõem metas concretas de mudança e crescimento nas virtudes. Desse modo, cada vez fazem as coisas pior. Vão estragando a vida em família, que fica tediosa, vazia, monótona. Vão estragando o trabalho, que cai cada vez mais na mediocridade. Estragam a fé, limitando-se a cumprir, entre aspas, os deveres religiosos mais básicos, sem vida nem alma, sem luta e, portanto, sem progresso espiritual, apenas com um declínio cada vez maior. Tudo isso empobrece o coração e deprime a alma. É a doença grave da falta de amor que confirma o que diz São Paulo. Se não tivesse amor, eu nada seria. Se notarmos algum desses sintomas, pelo amor de Deus, procuremos reagir logo. Acordar da modorra. Lancemo-nos a essa corrida de amor de que fala São Paulo aos filipenses, que é a verdadeira vida crista. É a doença grave da falta de amor de que fala São Paulo aos filipenses. É a doença grave da falta de amor de que fala São Paulo aos filipenses. É a doença grave da falta de amor de que fala São Paulo aos filipenses. É a doença grave da falta de amor de que fala São Paulo aos filipenses. É a doença grave da falta de amor de que fala São Paulo aos filipenses.